Para incentivar o consumo de pescado no país, o governo promove até o dia 17 de setembro a nona edição da Semana do Peixe. Apesar do alimento trazer diversos benefícios à saúde, o brasileiro consome pouco peixe, cerca de 9 quilos ao ano, quando o ideal seriam 12, segundo a Organização Mundial da Saúde. Qual será a melhor maneira de comer peixe? Todo jeito o peixe é bom, até cru. No molho, eu adoro peixe no molho. Mas apesar de saboroso, no Brasil o consumo de peixe por ano ainda está abaixo da média de 12 quilos, recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E os motivos para isso são os mais diversos. Não gosto de peixe não. Eu só compro peixe quando a minha filha faz, porque eu não gosto de fazer, por causa do cheiro. É bem mais caro que a carne, né? Então assim, para comer todos os dias tem que ser a carne, mas no final de semana dá. Para incentivar o consumo até o dia 17 de setembro, o Ministério da Pesca vai promover a Semana do Peixe. A ideia é que nesse período, bares e restaurantes ofereçam à iguaria preços mais atrativos. Supermercados e feiras também devem entrar na campanha. Por isso, alguns cuidados são importantes. Primeiramente, olha a guerra do peixe, se está bem vermelhinha, fresquinha, né? Olha o brilho do olho do peixe e vê se a escama está bem firme, não solta fácil. Quem não abre mão do peixe na dieta tem um bom motivo. O peixe é mais saudável do que a carne, né? Então tem esse hábito lá em casa de a gente comer peixe, sempre comer peixe. Segundo este nutricionista, é mais saudável mesmo, sem falar nos benefícios do ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura que ajuda o sistema cardíaco. É antioxidante, a pessoa tende a ter uma longevidade e uma saúde arterial melhor. O coração agradece e antes que alguém pense que o bolso não agradece, no segundo semestre o bolso vai agradecer, porque a carne vai subir até o fim do ano e o peixe vai ficar bem pareado com a carne.